Chega de paquerar minhas amigas. Vamos conhecer mulheres que detestam o modo como seus parceiros se insinuam para suas amigas. Você não presta, cara, vai ficar sozinha. Elas que dão em cima de mim, entendeu? Ele me traiu e quem leva aqui tem que levar também. Mas eu confio na minha amiga, eu tenho certeza. Chega de paquerar minhas amigas. É o tema de Márcia. Hoje, nove e meia da noite. Tchau.